De volta com Freud Explica. Pessoal, continuem mandando aqui suas questões. A gente está falando sobre Mindfulness para o programa freudesplica.com. Vamos ver uma pergunta aqui, Marcelo. Olá, bom dia. Sempre bom estar conectado nesse programa. Cada vez um universo maior de técnicas e assuntos do meu interesse. Sou psicólogo há 15 anos e tenho aprendido muito com Freud Explica, que sempre nos obriga a nos superar e repensar a nossa área de interesse. Que bacana! Bom, a minha pergunta hoje é por não conseguir entender direito como funciona o Mente Aberta. Seria uma técnica no sentido de metaforicamente limpar a mente para deixá-la apta a captar outras informações, tipo despoluir a mente, limpar a área, entre aspas, ele coloca Renato. E aí, Marcelo? Pode ser dessa maneira, posso pensar dessa maneira como limpar a mente, né? Primeiro Mente Aberta é o nosso programa da Unifesp. É o nome do programa da Unifesp. Os programas em geral se chamam Programas de Redução de Estresse baseados em Mindfulness. A gente chamou de Mente Aberta porque tem a ver com Mindfulness. Pode ser Mente Plena ou Mente Aberta. Então a gente achou legal esse nome para poder ficar até mais compreensível no Brasil, porque a gente ainda não tem uma boa tradução para Mindfulness. Seria Mente Plena, Mente Total. Total. Presente. E as técnicas, na verdade, elas trabalham com a experiência do momento presente. Um pouco para sair daquele túnel de piloto automático, passado ou futuro. Então as técnicas treinam a mente num outro modo de estar. Então esse modo de ficar pensando, ou ficar remoendo, ou ficar planejando, a gente chama de Doing. Ou ficar resolvendo problemas mentalmente, né? Tá. O treino de Mindfulness trabalha com o Being, ou seja, estar ou ser. Como que a gente faz isso? Então voltando, a gente usa, a base são técnicas meditativas. O que acontece nessas técnicas? A gente usa uma âncora para poder trazer atenção para o momento presente. Então a principal âncora que a gente usa é a respiração. Tá. Então eu uso a respiração. O que seria, desculpa, essa respiração do Yoga? Ou não? A minha própria respiração normal. A gente não trabalha com modificar a respiração. A gente usa a respiração como um portal para acessar o momento presente. Ok. Então depois eu posso disponibilizar. Quer dizer, não necessariamente a diafragma, quer dizer, não precisa ter essas técnicas. Não, eu não trabalho com alteração. Ok. Então a âncora pode ser a respiração, então eu centro a minha atenção, eu trago a minha atenção para a minha respiração. E tento permanecer ali. O que vai acontecer? A nossa mente, ela vai voltar, ela está habituada a voltar a pensar. Aham. Então faz parte da técnica eu perceber que eu divaguei, ou que eu me distraí. Sim. Aí eu percebo e volto. Então esse é o movimento das técnicas. Eu trago a minha atenção para a minha respiração, eu vou ter pensamento, vou planejar, vou voltar naquele modo doing, eu percebo e volto. E é engraçado, a gente realmente não para para pensar na respiração. É o automático, né? Exatamente. Então a gente tem um poder muito grande em nossas mãos que é o nosso próprio corpo. Então as âncoras de mindfulness são coisas do nosso próprio corpo. Então a respiração, que é o mais utilizado, que a gente enquanto está vivo respira. Aham. Então a qualquer momento eu posso acessar a minha respiração para trazer a minha mente para o momento presente. Tá. As sensações corporais, então posso ter técnicas que usam sensações corporais. E outro tipo de âncora são os movimentos. Então aí tem muita similaridade com o yoga. Tá. Então alguns movimentos do yoga a gente usa nos problemas de mindfulness com esse propósito de treinar a mente, de treinar a atenção no momento presente por meio do meu corpo. Ok. Então eu presto atenção nos movimentos, trago a minha atenção nos movimentos para sair um pouco desse túnel do dúvida, de resolver problemas mentalmente. E que na verdade a gente não resolve quando vem esse bombardeio de questionamentos e problemas, né? Então aqui, quer dizer, a questão do Renato realmente tem a ver, né? É uma questão muito interessante. Obrigado, Renato. Limpar a mente, né? Quer dizer, limpar esses pensamentos todos... Na verdade é limpar, aí pode ter alguma confusão, né? Existe um certo... Algumas pessoas, como a gente fala, como o mindfulness tem a ver com meditação, existe alguns preconceitos de que meditação é limpar a mente. Tá, ok. Ou seja, traduzindo, é não ter pensamentos. Não ter pensamentos. Quando eles veem você... Isso é impossível praticamente. Não tem como, é. Quando você fala pra alguém não pensar, ela começa a pensar, né? Então, na verdade, não é não ter mais pensamentos, é você lidar melhor com seus pensamentos. Ok. É você não se identificar tanto com seus pensamentos. Ou é você perceber melhor o seu padrão de funcionamento mental, né? Mas não quer dizer que numa técnica dessa você vai ter uma mente limpa, no sentido de não estar mais nada acontecendo. Não tem como, né, Marcelo? Eu, quer dizer, mesmo acho que os monges budistas... Não, não, não. Quer dizer, mesmo naquele... Todos os seres humanos, faz parte, né? Faz parte. A gente pode se culpar pela nossa carga genética e emocional. A gente faz parte do funcionamento do ser humano pensar, planejar, pensar o passado. Mas isso é interessante. Quer dizer, veio um pensamento, mas eu não tô me apegando a ele. A questão é manejá-lo melhor, exatamente. É legal. Ou sabendo que ele é disfuncional, né? Eu tô preso no passado, não tô conseguindo viver a minha situação presente, né? Então, se eu perceber, eu posso ter uma melhor resposta. Então, as técnicas treinam a mente nesse novo estado de consciência, na verdade. Me fala uma coisa, eu vou fazer mais uma pergunta, que é da Alice. Sim. Mas antes, por que que no Brasil o mindfulness não tá difundido? Quer dizer, por que que você acha que não chegou ao Brasil? Bom, primeiro a gente tem que fazer uma... Tem que ficar mais clara a diferença de meditação pra mindfulness. Então, meditação no Brasil já existe. Sim. Já tem muitas pessoas trabalhando com meditação, ou em centros budistas, ou até na área da saúde, né? O que é diferente no mindfulness é que ele transforma as técnicas num programa estruturado, né? Ok. Então, eu consigo replicar isso até cientificamente. Tá. Então, tem o começo, o meio, o fim, o objetivo. Eu consigo replicar, consigo estudar e consigo treinar profissionais pra que eles repliquem isso. Então, ele é um modelo manualizável, que a gente fala. Ok. Ele é um programa estruturado. Esse programa estruturado que ainda não tem muito no Brasil, né? Já existe, já tem profissionais trabalhando com isso em São Paulo. Você é meio que pioneiro na... Não sou, não sou pioneiro. Acho que o pioneiro que eu conheço é o Stephen Little, que é um ilandês que tá naturalizado brasileiro, que já trabalha com isso há mais de 15 anos em São Paulo. Mas eu faço parte de um grupo de pessoas que tá começando a introduzir isso no Brasil. Legal. E o Mente Aberta, né? Ele faz isso também no ponto de vista da pesquisa. Então, a gente tem mestrados, doutorados, pesquisas, fazemos projetos pra comunidade. Então, a gente tem focado a nossa atenção nisso. Né? Mesmo, né? Exatamente. Eu ia te falar essa questão do foco, como é importante, né? Realmente, pessoas que têm problema com o foco, né? E a questão da fobia, quer dizer, também, acho que de certa forma... Sim, sim. Né? No momento em que o seu estresse abaixa e você tá mais... Né? Todos os quadros mentais, né? A fobia faz parte dos quadros ansiosos. Uma neurose... Eles têm sintomas de ansiedade. Então, o transtorno obsessivo-compulsivo, crise de pânico... Sim, sim. Elas têm uma base de ansiedade. Todas essas doenças mentais que têm uma base de sintomas de ansiedade e sintomas de depressão, se eu consigo melhorar isso, eu consigo melhorar a doença. Que bacana. Então, essa que é o poder de mindfulness nessas situações. Vamos ver aqui... Alice, né? Primeira vez que assisto o programa. Como estudante de psicanálise, estou um pouco confusa. Meu foco é sempre o inconsciente. No caso da aplicação dessa técnica, estaríamos justamente fazendo o contrário, inibindo o inconsciente, evitando interferências dos nossos atos ou decisões, ou até mesmo dos nossos sentimentos. Como lidar com as informações que guardamos no fundo do baú? Elas não irão voltar mais rebeldes em algum momento de nossa vida? É. Então, uma outra ideia importante é que mindfulness é uma mais... É um tipo de intervenção... Existem vários outros tipos, né? Então, falando de intervenções psicológicas ou psicanalísticas, eu posso fazer psicanálise, eu posso fazer terapia cognitiva comportamental, eu posso fazer terapia farmacológica, usar medicamentos. Mindfulness é uma outra ferramenta, né? E ela é um pouco diferente dessas outras que eu citei. Então, a terapia cognitiva comportamental, por exemplo, trabalha com o conteúdo dos pensamentos, conteúdo cognitivo, grosso modo. Mindfulness já não trabalha com o conteúdo, né? E como ela falou, também não trabalha com o inconsciente. Não tem esse manejo teórico de trabalhar inconsciente o conteúdo. Ele sai um pouquinho do cognitivo, essa que é a diferença, e trabalha mais com o experiencial. Mas você sabe, Marcelo, o que eu estou percebendo, ou quer dizer, eu que sou psicanalista, eu acho que no momento, também, que você está menos estressado e há essa diminuição da angústia, o seu inconsciente, ele automaticamente, ele está mais preparado para te dar informações que ele guarda há muito tempo, porque ele sente que você não pode receber. Então, eu acho que, de certa forma, ajuda também a liberar esse inconsciente de informações que estão recalcadas. Com certeza. Então, acho que pode complementar. Sim, com certeza. Na verdade, se complementa. O jeito, a abordagem que é diferente, mas você acaba trabalhando com os mesmos substratos. Então, um mecanismo que é bastante conhecido, que é psicopatológico, é a evitação da experiência. Ou até a evitação das minhas sombras. Exato. Do que a gente pode chamar de consciente, ou coisa que a gente acha ruim, que a gente guarda lá, esconde e não quer mais se relacionar com aquilo. Então, quando eu estou aberto à minha experiência, eu saio dessa questão da evitação da experiência, e a gente usa o corpo para ter um modelo disso. Então, eu começo pelo meu corpo, entrar em contato com a experiência corporal, mas eu também vou acessar a minha experiência cognitiva, o subconsciente, o inconsciente. Eu posso chamar de várias coisas. Exato. Quer dizer, a questão, você usa o verbal também, né? Exatamente. Mas para quê? Para derrubar as defesas que vão fazer com que o superego se afrouxe um pouco mais e você tenha essas respostas que estão aí aprisionadas. Então, eu acho que faz todo... Elas têm muitas similaridades. A abordagem que é diferente. Então, você pode até mesclar as duas coisas. Sim. Tem livros que trabalham psicanálise e mindfulness. Ai, que interessante. Terapia cognitiva e mindfulness. Tá, bacana. Então, você pode misturar as coisas, que é meio que um sincretismo que está acontecendo. Olha essa da Lucy, pergunta interessante. A Lucy pergunta, essa técnica pode ser usada como anestesia para pequenas cirurgias? Sou dentista. Não há estudos sobre isso, né? Não há estudos. O que se usa para anestesia são técnicas de hipnose. Isso sim, mas não é a mesma coisa, né? A hipnose trabalha com alguns elementos de concentração, claro. Mas mindfulness é mais de abertura. Não é você sair um pouco da sua realidade. É você entrar em contato com a realidade. Tá. A hipnose já é muito estudada, você pode estudar, mas não é mindfulness. Sim. Agora, claro, existem trabalhos mostrando que a pessoa que está mais mindful, ou está mais, tem um poder de atenção plena maior, ela responde menos ao estilo doloroso. Ok. Então, ela consegue aguentar mais, mas... Tá. Se a gente tem anestesia, se tem hipnose... Se tem hipnose, também pode. É melhor você usar essas técnicas que são mais efetivas para isso. Legal. Aqui, olá Tati, olá Marcelo, é o Carlos, oi Carlos. Que bom saber que na área de saúde se procura outros caminhos que não medicamentos, né? Uma pessoa perturbada mentalmente conseguiria usar essa técnica? Exemplo, um bipolar. Eu sou e sempre procuro alternativas para resolver meu problema, Carlos. É boa pergunta, Carlos, né? Quer dizer, alguém que tem um problema realmente mais sério, uma psicose, vamos pensar em um esquizofrênico, um psicótico, um manicodepressivo, um bipolar. Como é que é, Marcelo? Então, essa questão é muito interessante, realmente, né? Entra na questão da prescrição. Como é que eu prescrevo? Para quem que isso... Aham. Quem se beneficia de mindfulness, né? Então, a gente estava falando das diferenças de meditação e mindfulness. Essa é uma delas. Quando eu trago esses programas para a área da saúde, ou seja, eu começo a trabalhar com pacientes, eu tenho que ter mais cuidado, né? Sim. Então, eu tenho que dominar, uma das questões da capacitação profissional é essa. Eu tenho que dominar a técnica e tenho que saber também com quem eu estou trabalhando. Exato. Tem que saber qual que é a indicação. Então, as indicações de mindfulness, em geral, são. Você vai atuar como uma terapia complementar em pacientes que já estejam clinicamente estáveis. Então, um paciente no estado depressivo agudo, ele não consegue estar em um grupo. Mesmo a própria yoga, desculpa te interromper, num momento depressivo, ela te perturba mais. Exatamente. Porque, na verdade, você tem esse... você está entrando em você, mas essa dor, ela parece que ela se torna mais forte. Então... Ela está preparada, ela pode apiorar. Exato. Então, assim como tem indicação de terapias médicas, psicológicas, psicanalíticas, tem indicação das terapias baseadas em mindfulness. Então, é isso. Então, um paciente... é melhor você colocar um paciente clinicamente estável na terapia mindfulness, com o sentido de que ele previna recaídas ou quadros mais graves. Ok. Quer dizer, não um paciente... Essa é a principal indicação. Legal. Então, um paciente num quadro ansioso muito agudo ou depressivo, ou com uma dor muito aguda, você tem que tratar primeiro esse quadro agudo, e aí para que ele possa entrar numa terapia mindfulness, para que ele possa depois ter uma melhor qualidade de vida e prevenir, provavelmente, novos quadros agudos. Novos quadros, sim. Vamos ver aqui a Bruna. Sou professora e tenho me deparado muito com crianças com déficit de atenção. Que é a questão do foco, que é muito complicado, né? Poderia essa técnica ser usada no universo escolar, ajudando os estudantes a se focarem mais? É interessante essa pergunta. Existem técnicas para crianças? Muito interessante. Claro, a gente está aqui falando mais da área da saúde. Sim. Mas existem já aplicações de mindfulness na área da educação. Na verdade, já existe muita coisa, inclusive no Brasil. Ah, é? É. Tem um instituto que chama Migliori, né? Tá. Que tem trabalhado... É a Regina que trabalha com isso. Ela tem trabalhado com técnicas de mindfulness aplicadas à educação. Tá. Então, fora da área da saúde. Então, eu trabalho com psicopedagogia ou pedagogia e aplico o mindfulness exatamente para prevenir quadros de hiperatividade. Que interessante. Agora, claro, se a criança tem realmente hiperatividade ou déficit de atenção, ela tem que tratar. Igual a gente estava falando agora há pouco, né? Claro. É claro que tem muito... Houve o diagnóstico, né? Ou diagnósticos inadequados, mas se realmente existe o diagnóstico, então a criança tem que estar em acompanhamento e o mindfulness como terapia complementar ajuda. Agora, para crianças, né, em geral, que estão na escola também ajuda, como melhora de bem-estar, melhora da concentração, melhora da atenção, melhora do desempenho escolar, né? Sim, com certeza. E o professor também é importante que faça, porque todo o staff também tem que estar preparado para isso. Aham. Então, os programas que trabalham mindfulness em escola trabalham primeiro, na verdade, o staff, os professores, a gestão... Isso é muito importante. E depois as crianças, né? E você pode trabalhar os pais também. Aham. Mas existe e é bastante interessante. Que bacana! E a gente não escuta essas coisas. É, porque a gente acaba não prestando atenção. Exatamente! 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 Então, eu vou ver aqui da Bruno, já li. Não, já li também da Lucic, da dentista. Ok. Então, Marcelo, onde mais se usa que a gente não tenha conhecimento, né? Então, os três principais contextos onde se tem utilizado mindfulness é na saúde, né? Medicina, psicologia, mas em qualquer profissão da área da saúde, no entorno da educacional, né? Educação, como a gente estava comentando. E outro contexto que está sendo bastante utilizado é no contexto empresarial, ou no mundo corporativo, né? Ok. Então, empresários têm usado mindfulness para melhorar a produtividade, por exemplo, de empresas. Mas a produtividade, na verdade, é um ganho secundário, que a gente fala, né? Um efeito colateral. O que se busca é uma melhor qualidade de vida dos funcionários, né? Num aspecto. E no outro aspecto, o que se tem estudado é que pessoas que usam técnicas de mindfulness, elas conseguem integrar melhor áreas do cérebro. E isso ajuda as pessoas a melhorarem a tomada de decisão. Ok. Então, no mundo empresarial, isso é interessante. Então, ter funcionários mais felizes, né? Já tem a demanda? Com qualidade de vida? Já existe essa... Já tem, já tem empresas trabalhando com... A Google, por exemplo, trabalha com mindfulness. Ah, olha só. Vai ter agora no Brasil a Harvard Business Review, a gente estava comentando, vai fazer um evento para trás de mindfulness. Ela vai trazer... Eles vão trazer uma pesquisadora de Harvard também, a Ellen Langer, para falar de mindfulness. E vão trazer alguns pesquisadores brasileiros. Então, isso também está chegando no Brasil. Que bacana, que bom, né? Mas já está muito desenvolvido nos Estados Unidos, na Europa. Então, as empresas têm aplicado mindfulness. Por um lado, qualidade de vida e bem-estar. Então, prevenção de burnout, desgotamento profissional, né? O burnout é uma coisa que está bem complicada mesmo, né? O nível de estresse... Exatamente. E aí, o outro aspecto é esse. Existem pesquisas mostrando que os empregados que praticam mindfulness conseguem tomar decisão de maneira mais funcional, mais efetiva. Que interessante. Para a gente terminar, Marcelo, as pessoas que quiserem entrar em contato, está passando o site, mas quais possibilidades? Quer dizer, fazer o curso, então, os profissionais de saúde, né? A própria pessoa que queira um benefício de diminuição do estresse, de aprender as técnicas. Que mais? Que... Então, aí os grupos, né? De mindfulness podem ser para pessoas que não tenham doenças, mas queiram melhorar a qualidade de vida, né? Manejar melhor o estresse do dia a dia. Até já perguntei para ele, gente, para parar de fumar. Também ajuda, na verdade. É... Então, eu posso... Eu não tenho nenhuma doença, mas eu quero melhorar a minha qualidade de vida. Eu quero prevenir doenças no futuro. Eu posso ir para um grupo de mindfulness. Esses grupos geralmente duram oito semanas. São encontros semanais, uma vez por semana, de mais ou menos duas horas. Então, ao longo de oito semanas, você aprende as técnicas e depois, ao final, você já incorporou isso no seu dia a dia e consegue usar. Sabe o que eu estou achando muito interessante? Vocês trabalham muito a prevenção. É uma coisa que, no Brasil, a gente não fala muito nos Estados Unidos. Se trabalha muito a prevenção, né? Então, isso é muito legal. É. Esse programa é interessante isso, porque ele tem um aspecto da prevenção. Da prevenção. Acho ótimo isso. E também da doença. Então, você consegue mesclar as duas coisas. Exatamente. Então, bem legal, gente. Então, entrem na página dele e busquem aí as informações. Tem alguns vídeos também, né? Tem vídeos, tem entrevistas, né? Tem artigos e também tem o contato para quem tiver alguma dúvida ou quiser algum material. A gente envia material ou indica também grupos em São Paulo, grupos em outros estados do Brasil que nós temos contato também. Então, o Mente Aberta serve para isso, para divulgar a Mindfulness aqui no Brasil. Legal. Deixa eu ver se a gente tem aqui. Acho que dá tempo. Vamos lá. Roberto, posso beneficiar meus funcionários em estudo, em grupo ou tem que ser aprendizado pessoal? Sou pequeno empresário e acho importante investir nos funcionários, Roberto. Mindfulness, em geral, se trabalha em grupo. Isso é uma outra coisa interessante, né? Você consegue abordar mais pessoas ao mesmo tempo. E a outra coisa é que o próprio efeito de grupo, a troca de experiência no grupo é interessante, né? Mas você pode também trabalhar individualmente. Pode, tá. Então, no consultório você pode. Mas, para empresas, por exemplo, a melhor estratégia seria grupos. Ok. Legal. Então, ele pode, quer dizer, uma pequena empresa pode se beneficiar. Marcelo, você quer falar mais alguma coisa, considerações, sinais? Eu agradeço a oportunidade, né? Como nós estávamos falando, ainda é pouco conhecido, né? Esse tipo de estratégia ou de programa. E me coloco à disposição e coloco a mente aberta também à disposição para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais. Bacana. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, eu vejo vocês na sexta-feira. Até lá. Tchau. 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 Tchau.